Considerai como crescem os lírios do campo, disse Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 28. Olhai os lírios do campo, exultor no Jesus, a lição nos adverte contra as inquietações improdutivas, sem compelir-nos à ociosidade. Os lírios, para se evidenciarem quais se revelam, não se afligem e nem seivam. No entanto, esforçam-se com paciência desde a germinação do próprio desenvolvimento, abstendo-se de agitações pela conquista de reservas desnecessárias com receio do futuro por acreditarem instintivamente nos suprimentos da vida. Não fiam nem tecem para mostrarem na formuzura que os caracteriza. Todavia, não desdenham fazer o que podem, a fim de cooperar no enriquecimento do esforço humano. Não se preocupam em ser gerâneos ou cravos, e sim, aceite-se na configuração e na essência de que se viram formados segundo os princípios da espécie. Não cogitam de criticar as outras plantas que lhes ocupam vizinhança, deixando a cada uma o direito de serem elas mesmas, nas atividades que lhe dizem respeito à própria destinação. Admitem calor e frio, vento e chuva, deles aproveitando aquilo que lhes possa doar de útil, sem se queixarem dos supostos excessos em que se exprimam. Não indagam quanto à condição ou à posição daqueles a quem consigam prestar serviço, seja acrescentando beleza e perfume à terra, ornamentando festas e colaborando no interesse das criaturas em valor de mercado. E, sobretudo, desabrocham e servem no lugar em que foram situados pela sabedoria divina, através das forças da criatura, ainda mesmo quando tragam as raízes mergulhadas no pântano. Evidentemente, nós, os espíritos humanos, não somos elementos do reino vegetal, mas podemos aprender com os lírios, serenidade e aceitação. Paz é trabalho, com as responsabilidades e privilégios do discernimento e da razão em que uma simples flor ainda não tem.